Eu fico feliz que você tenha chegado até aqui e eu vou te explicar agora as formas com que você pode estar ganhando dinheiro com vídeos curtos. Como a gente tem as maiores contas do Pablo Marçal, eu vou te dar o exemplo do Pablo Marçal e vou mostrar pra você o que ele falou sobre os cortes. Deve ter aí no mínimo uns 300 alunos meus que estão ficando ricos sem colocar a imagem deles, só pôr na minha. E você pode pegar esse mesmo conceito, essa mesma ideia e aplicar pra diversos criadores de conteúdos. Existem vários criadores de conteúdos aí que permite que você utilize a imagem deles pra poder criar os seus próprios cortes e monetizar com eles. O que você faz? Você pega o corte de uma coisa muito forte que eu tô fazendo, lança esse corte e se você for bem sucedido, que é natural que você vai ser, porque se você souber só fazer o corte, rapidinho minha equipe vai te chamar pra fazer uma parceria. E a gente já recebeu proposta até mesmo da equipe do Pablo Marçal. Olha só esse print aqui do Tássio enviando uma proposta pra gente, o Tássio que também faz parte da equipe do Pablo Marçal. Nós também já recebemos propostas do próprio Pablo Marçal. Olha só esse print aqui do Pablo Marçal chamando o meu sócio lá no Instagram dele. Então assim, você pode alcançar muitas pessoas. Nós também já recebemos propostas de outros criadores de conteúdos, da equipe do Paulo Vieira, chamando a gente pra falar de uma proposta, de uma possível parceria. Então assim, dá pra você fazer parceria com muitas pessoas. Você não precisa botar fé no seu Instagram, você pode criar um Instagram e colocar cortes dos outros. Isso vai bombar. Se você usar a minha imagem e abrir um Instagram novo, você vai colocar 500 mil seguidores até no final do ano. E sim, você consegue ganhar muitos seguidores com o Pablo Marçal. Olha essa conta aqui do meu sócio, que ele alcançou mais de 500 mil seguidores em 90 dias. Eu não tô mentindo, eu não tô brincando. É real, ele alcançou mais de 500 mil seguidores apenas aplicando essa mesma estratégia do método cortes lucrativos. Claro, você não precisa colocar a sua imagem, você pode somente pegar a imagem de outras pessoas. Sabe qual que é a injustiça? Você não saber disso. Então você pode criar negócios e esses negócios vão te dar relevância, você fica dono dessa página. Aí você consegue colocar coisas lá, fazer parceria com a página. Por quê? Porque você tem audiência na mão. Trabalhar com cortes é você alcançar milhares de pessoas. Pra você ter ideia, somente no meu Instagram, nos últimos 28 dias eu alcancei mais de 10 milhões de pessoas. A audiência faz com que você ganhe muitos seguidores. E consequentemente, se você tiver uma boa estratégia, você consegue monetizar esses vídeos e ganhar dinheiro com eles. E agora eu vou te explicar como que você vai ganhar de 100 a 300 reais por dia aplicando esse mesmo método. Se lá no meu começo eu tivesse tudo isso pronto, todo esse passo a passo que eu vou entregar pra você dentro do treinamento, eu conseguiria facilmente ultrapassar os ganhos ali de 2 a 3 mil reais no mês, no meu primeiro mês. Quando eu comecei sem ter nenhum método, sem ter ninguém dando suporte pra mim, que é o que eu vou te entregar também dentro do treinamento, eu vou dar suporte diretamente no meu WhatsApp pessoal. Se eu tivesse tudo isso, eu conseguiria facilmente ultrapassar 3, 4, 5 mil reais no mês ali. E eu vou te entregar essa estratégia pra você já começar a ganhar dinheiro. E basicamente o que você precisa entender é que pra ganhar dinheiro nesse mercado, você precisa de audiência e de estratégia. E eu vou te ensinar como que você constrói tudo isso. Bom, basicamente existem algumas formas de ganhar dinheiro. Primeiro, por parceria, todos os dias no nosso direct tem pessoas oferecendo proposta, querendo pagar pra aparecer nos nossos stories, querendo pagar pra que a gente poste o conteúdo delas, o produto delas, nas nossas contas, perfeito? Essa é uma das formas de você estar monetizando. E outra forma é através da monetização do TikTok e do YouTube. Basicamente você entra ali no programa de parceria do TikTok e do YouTube. E pra você estar ganhando esse dinheiro através da monetização do TikTok e do YouTube, você só precisa atingir os requisitos mínimos. E eu posso falar pra você que se você seguir a estratégia que eu vou te passar, você consegue ali nos seus primeiros 15 dias, já tá alcançando os requisitos mínimos e pode estar começando a ganhar através da monetização ali por parceria das plataformas do YouTube e do TikTok. E outra forma, e é a forma que eu mais gosto, é através das vendas. Por que que é a forma que eu mais gosto? Porque basicamente eu vendo de forma automática. Eu vou te ensinar como que você vai colocar automações pra vender de forma automática pra você. E o interessante das vendas é que você não vai precisar aparecer, não vai precisar conversar com ninguém, não vai precisar ter um produto, porque eu vou te ensinar a encontrar um produto. E ainda por cima vai vender de forma automática. Eu gosto das vendas porque 90% da minha renda vem através das vendas. E eu vou te ensinar como que você vai vender de forma automática, sem ter que ficar conversando com as pessoas, sem ter que ficar abordando as pessoas no direct, no WhatsApp delas. Você basicamente constrói audiência e essas pessoas entram em contato com você pra comprar o seu produto. E basicamente é o que eu faço, eu coloco automações pra vender pra mim. E eu vendo todos os dias de forma automática. E esse daqui foi o meu faturamento somente no mês de novembro. E olha que a gente tá praticamente na metade do mês e eu já tive esse faturamento de forma automática. E eu vou te ensinar tudo isso lá dentro do treinamento. Por isso que você precisa entrar hoje, você não pode deixar pra amanhã. E basicamente esse treinamento a gente acabou de lançar ele, a gente acabou de liberar o acesso dele. E muito provavelmente a gente vai aumentar o preço desse treinamento. Então você precisa entrar hoje e aproveitar enquanto tá no preço promocional, enquanto tá no preço de lançamento. Cara, vai ter um link em algum lugar aqui, você clica no link, entra no treinamento. E eu te vejo lá dentro do método Cortes Lucrativos.